E você que não abre mão do estilo até no seu lar, veja agora no quadro Casa e Decoração. Confira as dicas e veja como arrasar em cada detalhe. Hoje no quadro Casa e Decoração nós vamos falar sobre colchão. E você que tem problema de insônia, por exemplo, hipertensão e muitas vezes não sabe que é a má qualidade do sono. E aí é importante você descobrir se você está realmente dormindo bem no colchão adequado. E eu estou aqui com o Cláudio que vai falar justamente sobre o colchão, a qualidade do colchão e a importância dele. Cláudio, tudo bem? Esse colchão, por exemplo, aqui, maravilhoso. O que é que você pode falar sobre esse colchão? O que é que ele pode trazer de diferente e poder dar o conforto que a pessoa precisa para conseguir ter um sono bom? De início até voltando para o que você bateu forte aí na questão de ter uma boa dormida. Infelizmente, muitos clientes, eles não percebem a importância que o colchão tem. A importância de que a sua noite, a sua noite bem dormida, né? Você consegue até assim sonhar com uma bela sala de jantar, sonhar com uma bela sala de estar e realizar esse sonho. Então também, realize o sonho de ter um bom colchão, um colchão de qualidade. Cláudio, e qual o diferencial desse colchão aqui para os demais, que as pessoas muitas vezes procuram preço, procuram até a beleza do colchão e esquecem do principal, que é a qualidade, né? Perfeitamente. O diferencial que chama bastante atenção nesse colchão é justamente o selo da Associação Internacional dos Quiropráticos. É um colchão desenvolvido em parceria com eles, né? E é um colchão que, ele é único, ele contém uma borda totalmente de espuma, que faz com que você, quando deita na lateral do colchão, você tenha a mesma sensação de que está deitado no meio. Então, quando você paga um colchão, você vai usar ele por inteiro. Alguns outros colchões no mercado brasileiro, você perde em média de 20 centímetros de cada lado. Este não. O que Cláudio está explicando é exatamente isso. Quando a gente deita e que você está um pouquinho assim, bem na pontinha do colchão, a sensação é que você vai cair. E nesse, por exemplo, não, aqui, olha, você pode ficar deitado tranquilinho, sentindo aqui o colchão super macio e a segurança de que você realmente não vai cair. E isso acontece muito, né, Cláudio? As pessoas, quando estão bem próximas aqui ao colchão, aqui ao final do colchão, a sensação é que vai cair mesmo. É, acontece bastante. Chega bastante cliente perguntando se esse tem esse problema. Então, a gente pede até com que os clientes venham com um pouco de tempo. É importantíssimo você, quando for olhar um colchão, você primeiro deitar no colchão. Você não tem que ter timidez, você tem que provar realmente. E lembre-se do fator principal, né? Se você adquirir uma bela sala de estar ou uma bela sala de jantar, realize também o sonho de ter um bom colchão. Skai... No... Legenda Adriana Zanotto